One Piece 922 é daqueles episódios para agitar as águas já muito turbulentas do país de Wano. Ninguém poderia prever que o início extremamente calmo poderia transitar para revelações estrondosas e o aparecimento de personagens já bem conhecidos, ou talvez nem tanto. A Cip Zero volta para fazer as suas jogadas e afinal o que Orochi quer com Vegapunk? E Zoro mostra uma força de vontade que beira um poder conhecido por muitos como Raqueiro Conquistador. Mas Zoro tem esse poder? Afinal o que é aquilo que ele utiliza em batalha? Quer saber? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzara e Evandro Jornara com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 922 é um episódio muito legal. Eu gostei como estenderam algumas cenas, principalmente quando tem o Zoro porque são cenas de batalhas. Mas deixou algumas pessoas bem confusas. Afinal o que é aquilo que ele utilizou? É Raqueiro Conquistador? Zoro tem? Não tem esse poder? Ele vai despertar? Ele já tem? Responde para mim Evandro? Claro que eu respondo. Primeiro aproveita para se inscrever aí embaixo se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Se inscreve no canal Galáctico, deixa o like. E agora sim vamos desvendar os mistérios e segredos do episódio 922. Episódio esse que abre com o Zoran em uma casa de apostas com seu recém amigo chamado Tonoi Azul. E eles pararam ali para se abrigar da chuva, mas Zoro acabou entrando em um jogo de dados onde o cabeça de alga demonstra que tem uma certa sorte ou quem sabe uma visão afiada para ganhar daqueles dados viciados. Ele obviamente se perdeu, como sempre o grupo não sabe aonde o Zoro está. Bom, começamos a ter um vislumbre de todos os membros da Aliança Samurai se preparando para o grande plano. Ficamos sabendo que Kinemon e Noarashimi que armaram ali um meio de fazer Shuteimaru se inflamar novamente com raiva após eles forjarem que os mantimentos roubados por eles foram obras do próprio Shuteimaru. O que não é muito legal da parte deles, fala a verdade. Bom, mas temos também o carpinteiro Minatomo que está repreendendo o Frank por ter se atrasado porque ele foi ver Koburasaki. Uma curiosidade aqui galera, que esse carpinteiro, ele tem um irmão no Distante East Blue e sua ideia nasceu por conta de um erro que apareceu no mangá que o fã acabou notando e mandando uma carta ao SBS. Eis que surge Minatomo-san, um carpinteiro que foi criado por Oda como um personagem do SBS para explicar como a porta que Riguma, o bandido da montanha, arrancou de suas dobradiças de repente voltou ao lugar quando o bandido deixou o bar. Depois que Riguma quebrou aquela garrafa de sake na cabeça do Shanks, a porta apareceu misteriosamente. E segundo Oda, Minatomo é um carpinteiro que não pode passar por uma porta quebrada sem ter que repará-la. Desde que esta resposta foi dada, Minatomo fez várias aparições no anime. Normalmente é visto aleatoriamente ao lado de pessoas ou consertando alguma porta. Ele é descendente de alguém que se originou no país de Wani que deixou o ano direto para o East Blue algumas décadas atrás. Ele é parente de outro carpinteiro que é este que vimos aqui, também apenas conhecido como Minatomo. E é genial como um personagem feito apenas para tampar um simples erro de uma porta que apareceu no mangá acabou dando pistas incríveis de ligações de Wani ao East Blue. Estamos falando de mais de 900 episódios de diferença, galera. Bom, Frank acaba pedindo desculpas pelo seu atraso, culpando a beleza de Kou Murasaki. E Minatomo-san reconhece a ética de trabalho de Frank, mas lembra de sua própria credibilidade que pode estar em jogo por conta desses atrasos. Frank pergunta se ele pode ver as plantas da mansão de Kaido que Minatomo havia mencionado antes. E o carpinteiro lembra que ele havia penhorado estas plantas. E essa revelação faz com que Frank acaba perdendo a paciência e acaba atacando seu chefe. Dizendo que ele só começou a trabalhar para Minatomo por conta desses projetos. Isso acaba gerando uma briga entre Frank e os carpinteiros, que por fim termina com Frank sendo demitido aí do seu trabalho sem conseguir as plantas. Bom, em outras partes da cidade temos Kanjuru disfarçado de peixeiro, vendendo uns peixes que ele mesmo desenhou e fala sério, esses peixes são muito feios. Frank, após encontrar com ele, inicia uma verdadeira caçada pelas plantas apenas para descobrir que elas se foram há muito tempo quando um homem mascarado que veio de Cury as levou embora. E por fim temos uma cena estendida do Zorão na casa de jogos após perceber que os homens estavam trapaceando contra ele e ele inicia uma luta. A galera da produção do anime eleva o hype do Zoro lá em cima que chega a ser engraçado. O Zoro usa uma técnica que intimida os homens e fazem eles cair sem nem mesmo tomar um corte, o que acaba por confundir quem só vê o anime. O que foi esse golpe, essa aura? Teve haki do conquistador envolvido aqui? Primeiro de tudo, se lembrem que esta cena infelizmente não existe no mangá. O canon da história só vem das páginas do mangá e a equipe do anime, da produção, preenche ou estende cenas para deixar dinâmico ou mesmo para deixar os fãs hypados. Então não temos essa luta no mangá. Quanto a Zoro ter haki do conquistador, ele não tem esse poder, galera. Como eu disse, são efeitos que a equipe coloca para confundir quem só vê o anime. Zoro pode vir a despertar esse tipo de poder? Sim, ele pode, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco tarde para ele ter esse tipo de poder dentro da série. O principal foco de Zoro é o seu haki de observação. Esse é o ponto forte para um espadachim. Aliás, esse golpe que o Zoro usou casualmente aqui é o mesmo ataque que ele também desferiu lá em Monet. E esse episódio aqui ele fez como se fosse praticamente nada. É muito legal o modo como eles transformaram isso. E após o Zorão fatiar os homens lá, Iazu disse que aqueles homens que ele lutou faziam parte da Yakuza trabalhando para a família de Kiyoshiro. Zoro interrompe aqueles elogios que o Azu que não parava de falar ao comentar que eles estão num lugar que lhe parece muito familiar. E Azu disse que aquela cidade à distância é a capital das flores e a pequena cidade à sua frente é Ebisu, a cidade das sobras. Que bom que eles adicionaram esta cena com o Zoro e com o Azu porque nos dão mais informações sobre a sua dinâmica. E claro, eu nunca me importo mesmo quando tem cenas extras do Zoro lutando. Eu gosto como o anime estende e preenche essas lacunas porque no mangá foi realmente uma coisa muito jogada e rápida. Zoro e Azu aparecendo do nada e se tornando amigos. Vamos então para o castelo real onde temos Orochi conversando com algumas figuras bem sombrias. Brincando e perguntando se elas não estão realmente tentando abrir as fronteiras do país de Wano. Orochi ri muito observando como aquele grupo que se revelou ser atemível Cip Zero tem que comprar armas de piratas para lutar contra piratas. Com o Joker removido do poder, a Cip Zero tem que negociar diretamente com Wano a partir de agora. Isto significa que Orochi está completamente no controle dos preços. Ele diz a eles que Wano é alto o suficiente e que se eles quiserem alguma coisa seria mais poder. No seu último negócio com eles, Orochi pediu navios de guerra. Desta vez ele quer o Dr. Vegapunk. Um agente da Cip Zero diz que é impossível isso acontecer. Orochi atira em outro agente da Cip Zero e diversas cabeças de dragão começam a sair do seu corpo mostrando um pouco o vislubro do seu verdadeiro poder. Orochi não se importa se suas demandas são impossíveis. Ele não tem medo de nenhum dos poderes do governo mundial porque Kaido está do seu lado. Interessantíssimo! Aqui temos o governo mundial negociando diretamente com piratas por conta de armas. Olha aí mais um segredo obscuro e sujo escondido dos grandes planos aí do governo mundial. A marinha provavelmente não tem qualquer conhecimento disso já que a Cip Zero atua. É uma espécie de agente secreto somente do governo mundial e não responde para nada da marinha. E como o próprio Orochi diz parece que a Cip Zero utiliza essas armas para combater piratas. Mas será que é isso mesmo? É muito estranho essa ligação toda já que sabemos que o governo mundial tem muito dinheiro. Eles colocam recompensas estrondosas porque não fabricam suas próprias armas ou compram por meios legais. Por que negociar diretamente com Orochi e com Kaido? Fora essa sombra de Orochi, a sua fruta, a sua Kumunumi que é bem interessante e nos diz muito sobre as lendas da própria Yamata no Orochi. Que é uma lenda muito legal aí do país do Japão que depois a gente se aprofunda um pouquinho mais nela. Outra coisa interessante é esse agente da Cip Zero tomando um tiro bem na cabeça e não acontecendo nada. Todos eles com rosto escondido por máscaras. Será que temos algum personagem conhecido por detrás destes disfarces? O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. Uma coisa que me surpreendeu é que a voz do Orochi é muito mais profunda do que eu imaginei. Eu adorei o dublador colocaram para ele e combinou perfeitamente com o personagem. Olha só, Kaido e o Shogun Orochi vendiam armas para o Joker do Flamingo e troca dos seus frutos artificiais. Joker e Caesar estão fora de cena e eles precisam de um novo revendedor. Precisamos lembrar que há alguns problemas com os usuários das Smiles. Eles são poderosos, mas vem com uma certa inconveniência de que os animais e os usuários viram duas entidades. Onde cada um pode fazer uma ação que o outro não controle. Eles também acabam sucumbindo aos poderes Deltama. E por isso Vegapunk é a solução para eles. Em vez de fazer um downgrade aqui e perder esses poderes, eles fizeram uma solicitação muito mais ambiciosa. Solicitaram Vegapunk. Lá no capítulo 685 do mangá, ficamos sabendo que o Dr. Vegapunk criou uma fruta artificial. Os homens de Caesar chamaram aquilo de fracasso. E ainda assim armazenaram aquele fruto em um local seguro como se fosse precioso. Momonosuke adquiriu esse aparente fracasso. Mas até agora não sabemos realmente qual é o verdadeiro problema desse fruto de Vegapunk. No fim pode ser que Caesar disse isso, que era um fracasso apenas por ter inveja. Bom, Orochi e Kaido querem Vegapunk para que eles possam criar novas habilidades artificiais perfeitas. Em vez de continuar sofrendo com a falha das Smiles, eles tiveram seu abastecimento também interrompido. Então por que não trazer um homem que já criou uma fruta artificial? Deve ser por isso que eles querem o Dr. Vegapunk no país. Por fim, esse episódio se encerra com Otami Momonosuke discutindo sobre Ryori. Como ela teria 26 anos atualmente, deixando muitas perguntas no ar. Por que a garota não foi jogada no tempo com Momonosuke? Qual o propósito desta escolha de Lady Tokio? O que vocês acham, meus amigos? Teorizem e deixem aqui embaixo. Seria Komurazaki realmente irmã de Momonosuke? É para confundir, fala a verdade. Mesmo com revelações do mangá, eu ainda tenho as minhas dúvidas para ser sincero. Mas e você? Deixa aqui embaixo, eu quero saber. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.